Voltamos a encontrar-nos neste espaço porque eu vos falo de livros que saíram recentemente e cuja leitura eu considero fundamental para o conhecimento de assuntos que nos envolvem e que têm a ver com o nosso olhar crítico e interrogativo sobre o mundo de que nós fazemos parte e em que somos permanentemente espectadores, observadores e agentes de mudança profunda. Começo por vos sugerir a leitura de um livro da Temas e Debates, de cara a Narva Strong Karen Narva Strong é uma autora que os leitores portugueses conhecem, nasceu em 1944 no Reino Unido é autora de numerosos livros de que eu destaco, por exemplo, Uma História de Deus, Jerusalém também um livro sobre Buda e sobre as tradições religiosas e em 2008 recebeu o Ted Price e principiou a trabalhar com a Ted na Carta pela Compaixão. Este livro é um livro fascinante em que ela nos fala sobre o nosso vínculo profundo espiritual e físico e também de crença espiritual com a natureza. A nossa relação com a natureza é o essencial da nossa presença no mundo e na vida. É um livro culto, um livro interrogativo, profundo, excepcionalmente bem escrito, cuja leitura eu vos recomendo, sobretudo numa altura em que os equilíbrios naturais, os equilíbrios fundamentais com o meio ambiente, que vão pôr em causa o futuro da humanidade e do planeta em que vivemos, estão cada vez mais em causa. É um livro que vale a pena ter e ler, Natureza Sagrada, de Karen Narva Strong, um livro de quem sabe da religião e também do lugar do homem na natureza e na vida. Destaque, igualmente, o outro livro da Temas e Debates, Circo de Leitores, um livro escrito por um historiador muito produtivo e ativo, João Paulo Oliveira Costa, nasceu em 1962 e é professor catedrático do Departamento de História da Universidade Nova. Este livro, Portugal da História é uma Identidade, é um livro que situa Portugal e a nossa identidade coletiva neste mundo complexo e interrogativo que é o nosso e explica-nos qual é o lugar de Portugal, nesta periferia da Europa que nos empurrou para o mar e para a descoberta de outros caminhos e de outras civilizações, povos e línguas. Destaque também, que eu penso que é valioso, vai para um livro da alma dos livros, escrito por Malin Newlitt. Malin Newlitt é professor do King's College de Londres e é titular da Catra Charles Boxer, que foi o autor que mais livros escreveu sobre Portugal e sobre a história colonial portuguesa. É um investigador, um historiador culto que escreve um livro fundamental e essencial sobre a progressão de Portugal nos oceanos, o contato com outras civilizações, continentes e povos, um livro fundamental para o nosso conhecimento e para a nossa cultura histórica e civilizacional. Um livro que vale a pena ter e ler. Destaque também da Casa das Letras para História Secreta dos Alimentos, de Matt Siegel. É um livro em que o autor nos fala sobre o azeite, sobre a baunilha, sobre o branqueamento do mel, sobre os fantasmas da cocanha passada. Um livro fundamental sobre a história dos alimentos, que é também a nossa história, porque nós somos também a história dos alimentos que comemos e daqueles que escolhemos e aos quais nos fidelizamos. Destaque também para o livro, Fantasias de Ler, escrito por Maria Ressa, com prefácio de Amal Coluni, a mulher de George Coluni. Um livro que se chama Como fazer frente a um ditador, a luta pelo nosso futuro. Maria Ressa foi vencedora do Prémio Nobel da Paz em 2021. É CEO e cofundador e presidente de Rappler, principal site noticioso das Filipinas. Este é um livro fundamental sobre a chegada à ditadura e sobre os mecanismos, ações e atitudes críticas para defendermos a democracia e a nossa liberdade a ter opinião e para confrontarmos as nossas opiniões com as dos outros em defesa da nossa liberdade e desse património fundamental que é a democracia e que é o valor da democracia. Destaque, com esta célula da Parcifal, com o livro da ficcionista Filomena Marona Beja, que regressa à novela com um livro escrito com o seu estilo característico e inconfundível, de uma escritora rigorosa, exigente, culta e que domina a linguagem da narrativa com sabedoria e com prazer e nota-se ao ler os seus textos, que é uma escritora que tem muito prazer ao escrever aquilo que escreve. O último destaque vai para um livro fundamental na obra poética de Jorge de Sena. Jorge de Sena, que morreu nos Estados Unidos com 55 ou 56 anos, foi um dos mais importantes intelectuais portugueses do século XX, no auto-exílio que o levou ao Brasil e depois aos Estados Unidos, onde morreu. Este livro, Fidelidade, com prefácio de Nuno Júdice, é uma das suas obras poéticas de referência. Agora saiu, há poucos dias, um livro que junta a correspondência de Jorge de Sena com Eduardo de Lourenço e que vale a pena ler para conhecermos melhor o pensamento de ambos, dois intelectuais que se completaram também na correspondência que assinaram e que enviaram um ao outro. Fidelidade de Jorge de Sena é um grande livro de poemas de um dos grandes poetas e fixadistas portugueses do século XX, que muito escreveu sobre Maquiavel, sobre Camões e sobre a cultura fundamental que passa pela poesia e pela sua descoberta dos autores portugueses, um autor que morreu cedo demais e que nos deixou uma obra fundamental que é preciso reencontrar sempre, sabendo nós que quando reencontramos Jorge de Sena, reencontramos o melhor da nossa literatura e da visão crítica que a literatura nos dá sobre a vida, sobre o mundo e sobre os outros. Livros a não perder. Livros a não perder. Livros a não perder. Livros a não perder. A CIDADE NO BRASIL